E aí galera tudo tranquilo com vocês e o game shoot galera dessa vez vou jogar gravitar recharger modo arcade e bora começar eu encontrei galera essa nave e eu tenho que aterrissar em um dos planetas que está aqui em órbita ao redor do sol não posso encostar no sol não senão minha nave vai explodir aqui tem um planeta acho que é o saturno sei lá se não é parece tem que ativar três faróis como tá no objetivo que está no canto esquerdo da tela e aí ali é nidia toma aí tem a bomba ali não a bomba é a vermelha é muito difícil galera ai vou explodir não é muito difícil galera de controlar a nave ai explodiu que beleza tem como pegar essa bagaça aqui ai não bati é muito difícil galera ai peguei é muito difícil galera de controlar a nave tem que ir para onde acho que é para cá ai outra nave ali é nidia ai faz também tomou ai aqui aqui embaixo a antena ali ó acho que é isso é isso não é é isso ativei a primeira a antena no caso é o farol né que o jogo chama de farol para mim isso é uma antena ai tem mais duas aqui a segunda ai a nave vai direto para a nave não tem freio e aqui está a terceira pronto deixo o planeta deixei ai tadinho do planeta explodiu isso aqui é um planeta ou são só meteoros meteoros é um planeta cara a nave fica paradinha fica para de se mexer ai aqui é mais difícil não sei se é para explodir aquilo não mas explodi ai até que fui conseguir explodir essa bagaça ai tomou também tem que ir devagarinho galera devagarinho porque a nave ela vai direto quero explodir essas bagaça essas eu acho que são minas sei lá tem outra aqui embaixo pronto vou por aqui pelo meio para a nave para isso e ficar apertando o botão aqui o rt do controle do xbox bem devagar se apertar muito forte a nave acelera direto e ai ela passa direto do lugar de onde eu quero ir e para ela frear já que não tem freio tem que ficar virando a nave para poder mudar a direção dela ai e acelerar no sentido contrário ah não vou entrar ali não vai pegar aquela bagaça não ai mais um disco voador toma mais um disco voador que se lascou outro tomou também ai deixa o planeta eu nem vi galera que eu tinha completado o objetivo nem lembro nem cheguei a ver que o objetivo era mas completei o que tem que aparecer mais um aglomerado de meteoros isso não apareceu né já que eu destruí saí do planeta o jogo chama de planeta né saí e foi explodido isso aqui também é um planeta parece uma nave ai é um planeta ai mal parecia já explodi eu explodi ou saí do planeta nem vi que bosta vem cá planeta foge de mim não agora sim eu vi minha nave aparecendo ali no lado direito da tela a gente não tinha visto não sabia onde eu ia aparecer aqui no planeta até destruiu outro bagulho lá no lá embaixo será que eu caminho para cá sei lá sei que eu estou indo e detonei os dois tem mais um disco voador destruiu outra bagaça que explodiu para cá naquele sentido ali ó ai destruiu ali o bagulho também não toma ele explode não ai acho que tem que pegar vem cá foge de mim não ai saiu do planeta voar para fora não só tem que entrar de novo tem que pegar isso tem ai quase encostei não posso encostar no cenário não e é que eu tenho aquela barra de vitalidade no lado superior esquerdo da tela que eu já perdi um pouco aqui eu acho que é difícil hein devagarinho ai tomei ai explodi que bagaça achei que não fosse encostar na lateral do cenário acabei encostando e acabei encostando e explodindo voltei apesar que é o bom né que não que os que eu já tinha destruido permaneceram destruídos não tem o que destruir de novo o que eu já destrui no caso os inimigos cadê ele mete a cara meteu ai não tem como galera é muito difícil controlar essa nave não tem como desviar aqui nesse espaço curto aqui de onde eu estou ai destrui dei um giro ali consegui para de acelerar consegui explodir tem que coletar informações roubadas não sei não sei não sei que bagulho é esse acho que aquele bagulho aqui ta é quicando ali na paradinha ali tem como pegar isso aqui então devagarinho peguei tinha como pegar sim só aperta o botão galera uma vez só que da trecho de disparos seguidos ai explodir acho que é esse aqui que eu tenho que pegar não é? ta quicando aqui é esse mesmo olha lá deixa o planeta peguei também agora pode sair daqui sem bater devagar aqui chegou dele não sou bom de pilotar nave não tá no pé acelera roubinho isso ai pronto menos outro planeta tem mais algum pra cá tem aqui um asteroide deixa eu sentir do contrário já que os planetas vêm daqui né deixa eu abrir aqui mais a tela poder ver as três linhas aqui uma aqui e aí e aí e aí não atirei no ET isso ai dando pé toma tomou também já tem aqui a antena que o jogo chama de farol e eu chamo de antena ai direto não não sua besta a nave ficou descontrolada no caso eu perdi o controle da nave ativei a primeira antena vou bater uma mina ali a nave fica na moral fica fica quietinha é a gravidade galera a gravidade vai fazendo com que a nave desça foi foi explodi ai pega isso não encosta caramba encostou opa minha nave está dando choquinho ai vou explodir ai não conseguiu atirar não foi tem que esperar passar esse efeito estou apertando o botão para poder atirar e não está atirando agora sim atirou será que aquilo é uma era uma armadilha nem sei só sei que me retardou ai escoador toma chegou de surpresa e se lascou devagarinho devagarinho não não foi muito não desce isso suba ai tem mais para cá para cima não caminhado sua besta saí do planeta sem querer galera ai me lasquei me choquei no meteoro meteoro voltei voltei que bom que os inimigos não respondam os que eu já destrui e a antena aqui também já ativei ela agora é para cá para cima cadê o bagulho que tentou atirar em mim antes ah cadê ali toma tem que ficar olhando para cima ai outra mina ali foi aqui está outra antena segunda antena ativada será que eu consegui pegar essa bagaça? não bate não devagarinho devagarinho vai na disciplina vai vai nave isso continuando nesse ritmo não mais um pouquinho ai quase encostei na lateral da encostei que bagaça é muito difícil galera descontrolar essa nave não isso para lá isso para a esquerda ai peguei dando pé aqui está outra antena aqui está outra antena deixa o planeta já tive as três antenas já tive as três antenas tchau tchau planeta explodiu a linha que estava aqui desapareceu então deve ter planeta justamente nessa linha aqui ó nessa outra aqui então vou para cá nesse sentido aqui para ver se eu deparo com algum planeta aqui passou por mim vem cá planeta fica quietinha a nave vai foi direto ai estou com pouca vitalidade ai caramba a nave vai ficar quieta ai bati explodi fim de jogo galera é galera tentei mas não consegui mas pelo menos consegui mostrar galera mas esse outro game para vocês e vou encerrar galera encerrar essa gameplay e voltarei galera com mais games no canal tamo junto galera e partiu e 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